Olá, riquezas! Eu quero falar muito sobre lei da atração, abundância, prosperidade aqui no canal. E esse é mais um vídeo para te ajudar nesse assunto. Quando que o universo está trabalhando para os seus pedidos? Eu quero falar sobre isso. Então, a lei da atração, o que é? Maiara, eu vou mentalizar, vou pedir alguma coisa, vou esperar e as coisas vão acontecer? Imagina só se fosse assim. Tanto os pensamentos negativos e bons estão rodeando a nossa mente o dia inteiro. A maior parte deles é negativo. Imagina se a coisa fosse instantânea ou só assim, vou pensar várias vezes e vai acontecer. Você vai atravessar a rua e já pensou um carro me atropelar agora? E exatamente nesse momento passa um carro. Se esse fosse realmente o funcionamento da lei da atração, você pensar e atrair. Então, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo, a gente teria as coisas imediatamente. Então, por questão de segurança, é muito bom que não seja assim, né? E principalmente porque você tem que realmente acreditar naquilo que você está pedindo. O que você está pedindo tem que fazer sentido com a sua essência, com a sua vida. Tem que estar alinhado com o seu propósito aqui neste mundo. Então, autoconhecimento realmente é um dos passos importantíssimos para isso. Mas eu quero falar aqui hoje, quando que o universo está trabalhando para os nossos pedidos. Então, fui lá, mentalizei, eu tenho um desejo, eu tenho um objetivo, eu já tenho claramente o que eu quero alcançar. Lancei para o universo e aí agora eu vou trabalhar para que isso aconteça, né? Continuar fazendo a minha parte aqui embaixo e o universo está trabalhando. Aí, ele está trabalhando com você. Está trabalhando naquela hora que você começa a reclamar da vida. Aquela hora que você duvida de que realmente você vai conseguir, se você é capaz. Se realmente você quer aquele objetivo, se você merece aquele objetivo. Se é realmente aquilo que você queria mesmo, será que eu quero? Será que eu não quero? É exatamente nessa hora. Também na hora que você está lá firme e forte com o seu objetivo, dizendo Beleza, é isso que eu quero, deixa eu desenhar aqui minha casa, minha viagem, o amor da minha vida, a quantidade de dinheiro que eu quero ganhar também. Só que são duas forças contrárias para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. Então, o universo fica assim, beleza, você quer? Então, toma aí, estou te dando, estou te entregando, estou preparando. Aí, daqui a pouco, poxa, mas será que eu quero mesmo? Ai, eu mereço isso? Eu sou capaz de conquistar isso? Aí, o universo fica assim, opa, acho que não quer mais. Aí, fica puxando o seu objetivo de volta, despreparando tudo. Então, o que acontece com tudo isso? Muitas vezes, dependendo do que acontece enquanto o universo está trabalhando, você não vai ter esse objetivo, porque você fica tão em dúvida, tão inseguro, tão com energias negativas de, tipo, não sei se é isso que eu quero, não sei se eu vou conseguir, não sei. Se a maior parte do tempo são esses teus pensamentos, essas suas crenças, o universo vai bloquear aquele objetivo, porque para ele é assim, ah, acho que ele não quer, não está muito preparado, não é o momento. Ou então, às vezes, até prolongar a chegada desse objetivo. Às vezes, as coisas iam acontecer de uma forma mais rápida, mas nessa guerra aí de positivo e negativo, fica parado lá. Tipo, beleza, deixa eu segurar um pouquinho mais, que ainda não está preparado, ainda não está pronto. Então, é nesse momento que o universo está trabalhando para o seu objetivo. Então, por isso que é muito importante que você trabalhe a sua mentalidade, para que a maior parte do tempo, você esteja alinhado com o seu objetivo, com seus propósitos e dizendo, eu quero, eu consigo, vai dar certo. Porque, claro, que a gente sabe que não é fácil a gente ficar o tempo inteiro otimista, dizendo que tudo vai dar certo, lindo, maravilhoso, verdadeiramente, porque isso é o que mais importa. Tem que ter essência no seu desejo. Aí, em alguns momentos, você vai ficar meio na dúvida, achando meio difícil, tudo mais, beleza. Você precisa identificar isso o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você mudar a chavinha, dizer, opa, olha aqui por onde eu estou indo, olha o que eu estou pensando, não, não é assim não, peraí, eu consigo, eu sou capaz, vai dar certo. E focar sua mente para algo que vai te dar mais força, vai te fortalecer, vai te ajudar com esse objetivo. Então, prestar atenção realmente em como está o seu posicionamento em relação àquilo que você está desejando. É nesta hora que o universo está trabalhando para te entregar o que você pediu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse é um assunto que você gosta de ver aqui, deixe o like, compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.